Segunda-feira, 10 de julho, e a notícia do dia acaba por ser inflação na China, que está, creio que, próxima de zero, algo assim, ou extremamente baixa, mas mais importante, preços no produtor a caírem novamente 5%. De certa forma, isso acaba por ser péssimo para a China, digamos assim, e acaba por ser ótimo para quem usa a China como fornecedor, porque os preços, os seus custos acabam por ser mais baixos. Não sei se isso tem alguma implicação direta no longo prazo, no curto prazo, tem, a reação está a ser positiva. Hoje tivemos, ou temos, vários elementos do Fed a falar, centraram-se na discussão da, como é que eu ia dizer, da regulamentação da banca na questão de melhorar a questão da liquidez, ou estabelecer mínimos diferentes, algo assim, a banca acabou por reagir positivamente, ela já estava a reagir positivamente antes de se começar a falar, mas começou a reagir melhor ainda, e depois de termos iniciado o dia basicamente sem gap ups, ou gaps downs, bastante neutros na abertura, acabamos por cair ligeiramente durante 30 minutos, e depois estamos agora a fazer aquele bounce, e vamos ver o que é que vai acontecer. Para já a realidade é esta. Nos Estados Unidos, as que têm estado a ter uma performance muito, muito boa, são as de small caps, as de crescimento, as de risco, essas têm tido uma performance, ou estão a ter uma performance boa, as tecnológicas, as grandes, pelo menos não, ou seja, começa a haver aquela transição que nós temos andado a falar já, sei lá, há um mês, que dizíamos que temos que começar a olhar para as de crescimento, porque elas realmente estão a ficar ligeiramente interessantes. Em todo caso, vocês podem ver aqui pela hora, vou fazer aqui refresh, falta pouco para o fecho, mas eu realmente não vou ter tempo depois do fecho para, ou por volta das 5, tem que sair pelo que, vou fazer o vídeo agora, não se esqueça, acompanhem o fecho, acompanhem o fecho nos Estados Unidos, acho que é extremamente importante. Quanto às nossas cotadas, ok, não era isto que eu queria fazer, é esta aqui, a Psi está a subir 0.25, DAX acompanha, cá que acompanha, o IBEX está neutro, e o Standard & Poor's, como vocês podem ver, também está ligeiramente neutro. Olhando para as nossas cotadas, não temos nenhuma a destacar, ou seja, a flutuação tem oscilado entre, ou a amplitude tem oscilado entre, menos 1% a 1%, negativamente, Green Vault, a EDP renovável, está ligeiramente positiva, e a EDP a menos 0.8, depois temos a Altri, também negativa, assim como a Navigator, BCP também é ligeiramente negativo, a GALP praticamente neutra, e depois temos a Jerónimo Martins a subir, a Sonai a subir, e a NOS também a subir. Eu começo a acreditar que a NOS, realmente está a solidificar esta parte subida. Honestamente, não sei qual foi a notícia que levou isto, mas tecnicamente, ela está a tentar fazer a inversão da tendência de queda. Como é óbvio, não se esqueçam, aquilo que cai muito, pode tentar fazer a inversão, e depois andar a lateralizar, pelo que vamos acompanhar, isto seria ótimo, era uma boa flag, fazia aquele efeito de compressão, diminuía o nosso risco, e proporcionava boas entradas, mas de resto, tudo muito neutro, os Estados Unidos, basicamente, como vocês podem ver, está praticamente tudo também, negativo ou neutro, nós temos aqui algumas, no setor da saúde, bastante negativo, a Oracle, não sei se apresentaram aqui alguma notícia, ou o rei que o parta, honestamente, está há uma semana. Enfim, peço desculpa. Mas, a Microsoft, aqui 2%, também não sei se foi alguma notícia, a Apple 136, foi aquilo que eu falei, as grandes tecnológicas, que basicamente, têm andado a subir, que nem umas doidas, essas têm andado a cair, e são essas que têm andado a trazer, os índices para baixo. Só para vocês terem uma ideia, neste momento, o Russell, o IWM, está a subir 1%, enquanto as Kikikius estão a cair 0,2%, e o Standard & Poor's está praticamente neutro. De resto, em termos de destaques, as semicondutores, continuam assim, meio estranhas, a Nvidia caiu ligeiramente, a AMD foi aqui o mais, chegou a estar aqui 2%, está a recuperar agora, vamos ver se aguenta a recuperação, mas todas as restantes estão positivas, poderá ser efeito de shorts ou não, a realidade é que, a AMD voltou a ter, um reporte, de uma financeira, em que basicamente iniciou o coverage, com o price target de 130, e reagiu negativamente, é estranho, não é? De resto, praticamente tudo bastante neutro, o dia está a ser neutro, de certa forma, não se esqueçam, agora, aquilo que nós estávamos à espera aqui, íamos ver preços mais baixos, devido ao fecho de sexta-feira, e isso aconteceu, não significa que vamos fechar negativos, agora, temos que dar algum tempo para isto, materializar e dar-nos alguma indicação, o Bostich vai falar daqui a 40 minutos, pelo que, eu estaria atento, ao discurso deste, porque é um discurso que costuma mexer, Dali falou, foi tal que se entrou no banco, o mestre está a falar, mas não é votante, e depois vamos ter então o Bostich, amanhã, vamos ter então aqui, dados económicos, nada de especial, honestamente, vamos ter aqui assinado, vamos ter o Bullard a falar, antes da abertura do mercado, não se esqueçam lá, o Bear, da casa, por assim dizer, olhando então para, aqui o refresh, estou a acompanhar a AMD, eu falhei a abertura, e realmente, eu era a dizer as coisas, não estou a dizer muito bonitas para a AMD, estava no suporte, tentou forar um bocadinho, veio por aí abaixo, perdeu esta zona, era aqui que eu devia ter saído, era aqui que eu devia ter entrado, eu não o giri depois, quando cheguei agora a pouca casa, deixa-me ter aqui 15 minutos, ver como é que estão as coisas, mas para já, tudo ok, a parte importante agora, é seguir com a nossa análise, a Psi, acabámos de fazer um gap up, eu detesto gap ups neste ambiente, mas lá está, com as notícias que houveram, da China, acabou por reagir positivamente, chegou à resistência, e rejeitou, isto significa que, tecnicamente, fez um movimento esperado, tecnicamente, agora, queremos continuação, nós não queremos vir fechar esta gap, não se esqueça, esta gap é visível na visão horária, não é visível na visão diária, mas existe, e nós não queremos vir aqui para baixo, apesar de tudo, se vier aqui para baixo, desde que inverta rapidamente, não tem nada de errado, estamos numa fase de consolidação, estamos a comprimir este movimento, pelo que para já, não tem assim nada extremamente relevante, vejam, acabámos por romper a moving average, viemos tal ou qual como esperado, não é, é aquela, como é que eu ia dizer, é aquele método que acontece sempre, quando perdemos a moving average a 13, o que é que vai acontecer, vamos bater na moving average a 13, vamos rejeitá-la, é o típico, tipicamente isto acontece, depois caímos, ok, mas o cair tem que imprimir o quê? Um máximo mais elevado que o anterior, foi o que fizemos na sexta-feira, aliás, um mínimo mais elevado que o anterior, foi o que fizemos na sexta-feira, hoje, o que é que fizemos? Rompemos a moving average, fomos até a moving average a 50, continuamos a ter um mínimo mais elevado que o anterior, portanto, as coisas não estão assim tão berries, aquilo que nós queremos é aguentar este mínimo, para não quebrar este, ok, se não quebrarmos este mínimo, se o mercado quiser ser simpático, faz-nos isto, e volta para cima, mas em todo caso, entradas aqui em cima, acho que é o ideal, entradas aqui, neste momento é arriscado, quer dizer, ainda estamos à espera que o mercado feche, e ele pode vir diretamente aqui abaixo, portanto, estejam atentos a isso, pivô a este, de resto, a tendência é uma tentativa de inversão, está a fazer aquilo que se chama, para quem gosta dos desenhos, uma bear flag, que é basicamente uma bull flag invertida, já vimos no passado este tipo de desenhos, primeiro, há duas formas de o negar, negar é fazer isto, está negado, a outra forma seria a estender o canal ascendente, ou seja, andar a fazer isto aqui assim, indefinidamente, como diz o outro, e negava a bandeira, mas para já, é isto que nós temos, portanto, atentos, apesar de eu achar que os sinais económicos, a própria bolsa, aquilo que quer fazer, a questão do Russell, estar a liderar hoje, eu acho que isso é extremamente bullish, temos de ter em conta, aquilo que o preço, na nossa bolsa nos diz, olhando para o Ibex, acabámos de fazer um gap down, não foi um gap up, e viemos fechar a gap, portanto, para já o movimento é neutro, nem é bom, nem é mau, temos a tal compressão, acima da moving average a 100, vamos ver a reação aqui, principalmente nesta zona, e o CAC, a subir ligeiramente, ainda não fechou acima da Doji, que fez na sexta-feira, portanto, fechando, será bullish, fechando dentro daquilo que é a Bolliger, a Bolliger Band, peço desculpa, a Doji, é basicamente uma inside bar, e o mesmo deve estar a acontecer aqui com o Dax, que apesar de tudo também, tal como o CAC fizeram, um novo máximo, um mínimo mais elevado, mas bastante neutro, em termos de movimento, Standard Impulse, abriu, subiu, está a descer neste momento, não se esqueçam, é aquilo que eu vos tenho alertado, é que as aberturas dos gap downs, normalmente fechamos as gaps, normalmente, nem sempre, mas aqui não aconteceu, não é? Mas, a questão é, ela acabou por subir, e subiu até à resistência, está a subir, não porque as grandes tecnológicas, ou as grandes cotadas, estão a subir, não, não é devido a isso, mas, a grande questão é, viemos rejeitar a Moving Average a 50, ou seja, nós não podemos estar bullish, isto é o bounce, neste momento, a única coisa que temos que agora acompanhar, é esta vela, porquê? Porque temos aqui um mínimo, basicamente, nos 4.394, e temos aqui um mínimo, ligeiramente mais elevado, são duas décimas, mais elevado, e é isto que queremos respeitar, enquanto não perdemos estes mínimos, o pivô está feito, e é este, porque acabámos por perder este na abertura, não é? Para já não está assim muito péris, acho que aqui hoje, praticamente a mesma história, estamos a fazer em sidebar, do movimento de abertura, em termos de linha de tendência, tinha aqui desenhado, então, um triângulo, que eu tinha usado, esta vela de sexta-feira, mas a vela de sexta-feira, por si só, já tinha rompido, esta anterior, que era basicamente isto, já tinha rompido, portanto, podemos estar a fazer aquilo, que o Pedro, ontem, na live, nos indicou, que é o tal Spring, do modelo do Wyckoff, Wyckoff é o quê? É esta, esta distribuição, ou acumulação, e depois temos um fake out, para apanhar balanço, não é? Podemos considerar, que aqui fez isso, fez um fake out, e apanhou balanço, ou fez o tal efeito de mola, para depois, então, cair, poderá também estar a acontecer, isso, digamos assim, nós sabíamos que tínhamos aqui um suporte, e para já reagiu, e depois temos o Russell, esse, que é o tal das small caps, que está, a fazer uma boa performance, não significam, que as vossas small caps, estejam a subir, mas, o ETF em si, está a demonstrar, que está a haver, pelo menos, uma aposta, nas decrescimento, ou seja, uma aposta de risco, e depois temos o Dow Jones, que tinha andado também, bastante fraco, mas, hoje, também, a segurar-se, positivo, para o dia, em termos de VIX, a VIX começou com um gap up, subiu 5%, ou 6%, enfim, foi aqui assim, subiu com um gap up, e, está a cair, está a ser a VIX, não está a dar grandes informações, dólar está a cair, porquê? Porque, basicamente, as taxas de juros estão a cair, faz sentido, para já, isto estava esticado, eu vou tirar isto daqui, porque isto não faz sentido, era o máximo anterior, que nós queríamos olhar, mas, neste momento, não nos interessa muito, aqui, o que nos interessa, é esta zona de consolidação, não é? Pode terminar por aqui, ou pode vir aqui, vamos ver, a grande questão é esta, com a inflação a baixar, a lógica de que os juros, se vão manter elevados, durante mais tempo, não são assim tão, não faz assim tanto sentido, não é? Não se esqueçam, o FED costuma ser, muito rápido a agir, quando é necessário, eu estava a ouvir, agora há pouco, que, por exemplo, quando foi na altura do Covid, eles mudaram a taxa de juros, para zero, a um domingo, portanto, vamos ter um aumento, eu acredito que sim, mas, a expectativa do mercado, é somente uma, não é? E, é que vai haver, esse aumento, vou fazer aqui o refresh, de 25 pontos, agora em julho, daqui a duas semanas, isso não mudou, ok? Isso não mudou, faça segunda-feira, continuamos, basicamente, baixou ligeiramente, mas, basicamente, está tudo dentro, acima dos 50%, a grande questão é, poderá ter, poderá ser este, o último aumento, eu acredito que sim, em termos de calendário, não se esqueçam, quarta-feira, vamos ter o índice de preços consumidores, e a expectativa é 3.1%, portanto, vamos ver, seria extremamente bullish, começarmos a, corresponder à expectativa dos 3%, porque, sim, nós temos setores que têm inflação, impregnada, ou seja, o setor dos serviços, continua a ter, inflação, elevada, mas também foi o setor dos serviços, que não aumentou o preço, quando tudo o resto estava a aumentar, portanto, vamos ver, eu acho que o mercado reagiria, bastante bem, quarta-feira, a dados de inflação, em linha com a expectativa, ou abaixo, mas não muito abaixo, não se esqueçam, muito abaixo, o tema começa a ser deflação, depois temos a Bitcoin, que continua a fazer a tal compressão, é isso que nós estamos a fazer, é isso que estamos à espera, de sinais, a parte boa, é que neste momento, antes tínhamos isto tudo risco, que é bastante, se vocês forem olhar, daqui até aqui, são mais ou menos 4%, até aqui são 5%, neste momento, em termos de gestão, a vida está facilitada, porquê? Bolliger Band está a apertar, nós estamos na parte inferior, ou seja, metendo aqui um stop, vocês veem que, ok, mas vai bater na Bolliger Band, e a Bolliger Band, por norma, serve de zona de bounce, põe-se em causa, se quiserem podem colocar aqui, se quiserem podem colocar aqui, a questão é, metendo aqui um stop, para já fica, um para um, no entanto, se começarmos a apertar o stop, olhamos que, o risco recompensa, é bastante bom, ok, fiquem ligados, acho que é daquelas coisas, que as pessoas, têm tendência a descurar, que é, as criptas, houve muita trafolhice, nas criptas, mas caros, há trafolhices, nas startups, eu hoje estava a ver um vídeo, olha aqui o histórico, hoje estava a ver aqui, um vídeo, que é do, o Richard Branson, e da Virgin, a Virgin, é, a empresa, que lhe deu dinheiro, que é, a Virgin Airways, mas, mas depois, eles criaram, a Galactic, que era da, para colocar satélites, enfim, eu não vou encontrar os stickers, para colocar satélites, tal qual como a Tesla faz, mas, em vez de usar, uma nave espacial, não é, um rocket, eles basicamente usavam, um avião, e depois metiam rockets, mais pequeninos, e mandavam os satélites, para o espaço, a ideia era boa, eles tiveram problemas, cortaram nos custos, e tal, e não sei o que, estouraram com um satélite, com um rocket, que tinha 10 satélites, e o preço médio, desses satélites, eram 4 milhões, e, enfim, começou a perder valor, e a cair bastante, é um ativo de risco, como tudo o outro, não é, se vocês olham para a Lucida, a Lucida, quando abriu a SPAC, foi nos 10, mas ela chegou aos 30, hoje está a valer 7, e, vamos ver se ela consegue, voltar lá para cima, portanto, o risco é o mesmo, a informação que vocês têm, é exatamente o mesmo, não é, eu costumo dizer, quando eu entro numa empresa, eu interessa-me saber, o setor em que ela está, não me interessa muito saber, o que é que ela faz, não gosto de colocar naquelas, que estão para falir, mas, a realidade é esta, se nós acompanharmos o preço, não há grande stress, o setor tecnológico, o projeto é neutro, está tudo bastante neutro, vocês podem ver, só o solar é hoje, é que está a tentar mexer para cima, depois de duas grandes quedas, que no final, de contas, acaba por ser em sidebars, continua também neutro, e depois temos aqui, os financeiros, que fizeram o novo máximo, e estão a tentar vir, em direção aos 33, 37, ou seja, para já, eu vou tirar isto daqui, porque já tivemos aqui, um fake out, que não resolveu, acho que a parte mais interessante, seria olhar aqui, para esta questão dos mínimos, e pouco mais, só isso, mas, é um setor, que eu acho que, vai ter, uma boa oportunidade, agora, para subir, Greenvolt, para já, continuamos em queda, fizemos o martelo, que era extremamente bullish, rompemos o martelo, mas não, não há seguimento, ou seja, as solares, pelo menos na Europa, as elétricas, renováveis, elas não estão com um bom aspecto, e eu não sei, que raio de movimento estão a fazer, foi aqui que o, o Pedro, foi o Pedro ou o André, já não sei, é relevante, mas, que ontem falaram, a tal, o modelo do Wyckoff, em que temos aqui, esta distribuição, acumulação, e depois estar a fazer, o efeito mola, esperemos que sim, porque perdeu o pivô do martelo, e isso não, não é assim, muito positivo, vamos acompanhar, para já, está a Berish, e não, não vale a pena, nós, perdemos muito tempo com ela, temos aqui um pivô, abaixo desse pivô, a zona de, quer dizer, a zona de suporte, pode vir até aqui, eu vou colocar, usando, isto aqui assim, é uma zona de suporte, que se estende, um pouco mais, até aos, 5,68, mas, vamos ver, como é que ela reage, para já, extremamente negativa, a EDP, mesma coisa, a EDP renováveis, e a EDP, de aspas, aspas, não há, nada, aqui nesta estrutura, que nos diga, isto está bullish, ok, vocês podem tentar, e eu não estou a recriminar, ninguém, que faça compras, quando elas estão a cair, eu também já o fiz, e sabem o que é que aconteceu, eu segurei sacos enormes, eu ouvo uma altura, se na maior parte de vocês, porque este tipo de canais, normalmente as pessoas, entram, pois, perdem interesse, mas, a maior parte de vocês, não sabe, mas eu testei todos os modelos, eu testei o modelo, de vender, e depois ela começar a cair, e, ok, vou olhar para o retracement, deixa eu fazer assim, vamos usar a EDP, como exemplo, vamos olhar para o retracement, ok, sim senhora, terminou as ondas, vamos olhar para o retracement, o retracement pode vir até aqui, por norma, retracement de 23%, não acontece muito, quando se termina, um ciclo de ondas, então, aquilo que eu fazia era, ok, vou entrar aqui, e eu quero comprar, mil ações da EDP, então, aquilo que eu vou fazer é, vou comprar, 333 aqui, vou comprar 333 aqui, 333 aqui, aquilo que eu vos digo é, isto não resulta, porque, quando eu comprei aqui, eu já estava a segurar um saco, já era um saco grande, ok, isto já era um saco grande, ou seja, o meu preço começou aqui, comprei aqui, comprei aqui, pode não parecer na EDP, porque ela mexe muito pouco, mas 3% é muito, e o problema foi que, é isto que está a acontecer, não é? Isto vocês não querem, aquilo que vocês querem é, reagir ao preço, deixá-la consolidar, deixá-la lateralizar, e depois decidir, entrar ou não, e fazer gestão, por vezes acertamos, por vezes errados, se tiverem um modelo, em que, vocês usam, o mesmo modelo, para todas as vossas entradas, seja em percentagem, seja em dólar, eu prefiro percentagem, acho que é mais, fácil, de controlar, no sentido, em que, se vocês disserem, eu tenho 10 mil, quero, estou disposto a perder 1%, se eu usar, esses 10 mil como base, e o 1% como base, em 10, entradas, eu, 50 a 50, a tirar a moeda ao ar, metade das vezes, que eu entrei, errei, metade das vezes, que eu entrei, eu acertei, se o meu target, no mínimo, só forem, os 3%, e não se esqueçam, isso vai influenciar, as vossas entradas, se eu quisesse entrar, neste momento, na EDP, o meu target, seria 3%, o meu target, seria vir até aqui, ela chegou aqui, e veio para baixo, eu não saí aqui, eu nesta perdi dinheiro, ok, portanto, mas, fazendo as coisas, desta forma, acho que, fica muito mais viável, do que estar a baixar preços médios, claro, portfólios longos, nada contra, as pessoas acabam por, dizer, vou baixar o meu preço médio, e estou contente, porque quero ganhar o dividendo, ou uma coisa parecida, algo que eu estou a ver aqui, que poderá ser interessante ou não, vale o que vale, eu costumo dizer, estas coisas, valem o que valem, é o tal, é o Ed and Shoulders, que temos aqui, portanto, cuidado, eu acho que elas, as renováveis, as elétricas, elas estão feias demais, para nós, sequer equacionarmos, qualquer tipo de entrada, BCP, continuamos a fazer a compressão, um dia, aquilo que vocês conseguem ver, é o quê, é que, apesar de tudo, fizermos o novo máximo, estamos a vir para baixo, poderá haver aqui, esta questão de, estamos a fazer um triângulo, nada contra, estamos a fazer um triângulo, ok, até podemos usar isto assim, e usar isto aqui assim, esquecer, ou ignorar, este fake out, nada contra, a questão é, compressão, fiquem atentos, acho que, em breve teremos um movimento, poderá ser Bullish, poderá ser Berish, Bullish, só aqui acima, Berish, sem dúvida, ela vai começar a romper, e perdendo esta zona, não é, porque no limite, o que é que nós temos, em vez de ter aquele triângulo, de curto prazo, temos aqui este triângulo, aqui assim, não é, que se está a formar, desta forma, em todo caso, a linha de tendência, para já, indica-nos o que, temos, o máximo, máximo mais baixo, este máximo, continua a ser mais baixo, estes mínimos, é um Double Bottom, por assim dizer, isto acaba por ser Bullish, se, se, inverter, foi o que fez, inverteu, veio aqui, inverteu, agora, queremos romper esta zona, para ficar Bullish, do resto para já, está a fazer compressão, vamos ver o que acontece, e a Galpa, mesma coisa, zona de liquidez, zona de liquidez, zona de liquidez, zona de liquidez, para já, bastante neutra, o petróleo, que foi algo que eu, acabei de mostrar, hoje não está a mexer, assim tanto, o movimento da sexta-feira, foi bastante Bullish, hoje não está a mexer, assim tanto, pelo que, é agora que vamos ver, este é o topo, ou é para continuar, não é, é a pausa, é a oportunidade, para se entrar short, ou, colocar calls, ficar longo, não é, vamos ver como é que isto termina, o preço no petróleo, hoje eu ouvi qualquer coisa, que a China queria começar a refinar, muito mais, do que aquilo que refina, isso tem muito a ver também, com a questão das compras, do petróleo russo, portanto, exerce, exerce pressão sobre o preço do petróleo, porque deixa de ser um grande cliente, não se esqueçam, de resto, galpe para já, bastante neutra também, a nós, a nós, acho que já está, mais do que, a tentar confirmar, a tentativa de inversão, o plano agora, é o quê? Vamos ter resistência, aqui nos 3,44, se ela vier aqui, ótimo, vem aqui, à partida, para, apanha a movinha, é a 50, volta para baixo, e depois, faz este movimento, é nestas alturas, que nós vamos estar atentos, quem não apanhou, este breakout, não, não acreditou, porque antes já tinha, feito aqui um fake out, nada contra, mas quem não apanhou isso, está atento, acima desta zona, quando fizer este movimento, até lá, quer dizer, ela pode continuar a subir, ela pode fazer isto, mas, até lá, até vermos a definição, do mínimo mais elevado, nós, aquilo que temos é, ok, fizemos um novo máximo, rompemos este pivô, ainda não chegámos, à zona de liquidez, mas os mínimos, continuam a ser sempre mais baixos, eu acho que ela está, a ficar bullish, principalmente, se colocarem aqui, a uma hora, ela está a ficar bullish, porque vamos ter aqui, um bullish crossover, em breve, em breve não, garantidamente, vamos ter, porquê? Porque a moving average, a 13, mexe muito mais depressa, do que a 200, claro, a moving average, pode subir, e depois voltar para baixo, nada contra, estamos a ficar, overbought, é um facto, por isso é que eu espero, que ela venha aqui, a zona de liquidez, e depois faça o retracement, mas para já, as coisas estão bullish, vejam, rompeu, suporte, e voltou a ir para cima, as coisas estão bullish, sem dúvida, façam, estão, tenham, precauções, como é óbvio, de resto, para já, bastante positiva, e estes TTS, continuam a fazer, com pressão, também interessantes, mais uma vez, eu insisto, gap ups, muita pressão de venda, desta vez, não fez praticamente, gap up nenhum, e acabou por, vir outra vez, à zona de suporte, mas temos, claramente, aqui uma zona, queremos ultrapassar, ultrapassando, olhamos aqui para cima, até lá, continuamos aqui, se perder a parte, de baixo, ou seja, os pivôs, os mínimos, olhamos para aqui, eu continuo a dizer, que ela está, com um bom aspecto, principalmente, foi quando ela, começou a ter, a tal notícia, do share buyback, e, a compra de ações, a quantidade, é tão elevada, que, enfim, mas, Jerónia Martins, ela continua a reagir, muito bem, portanto, para já, rompemos a zona de liquidez, viemos testar o suporte, estamos a tentar, voltar para cima, ela continua a reagir, quem olha para a moving average, a 13, a um dia, houve aqui, um feixe abaixo, um dia a seguir, fez um gap up, e foi, agora, estamos a fazer um suporte, estamos a fazer, o bounce, no suporte, à partida, para continuar a subir, Sonai, é praticamente, a mesma história, não é? A resistência, estava onde? Nesta zona, esta é a zona de liquidez, onde é que rejeitamos, topo da bolha, band, e, a moving average, a 50, era expectável? Era, rompemos a tendência? A curto prazo, sim, longo prazo, não, ainda não rompemos estes pivôs, o expectável que acontece é, se ela tiver muita força, ela rompe isto tudo bem cá para cima, se não tiver assim tanta força, ela vem aqui, provavelmente, e depois faz uma ligeira descida, para fazer o mínimo mais elevado, e depois volta a tentar, à semelhança do quê? Do que aconteceu aqui, que fez o mínimo mais elevado, e depois voltou a tentar, isto para vos dizer o quê? Que quem não aproveitou a subida de hoje, também não há problema nenhum, vamos esperar, vamos aguardar, quem aproveitou o rompimento aqui, parabéns, do resto, ela está a tentar ficar bullish, a Altri, a Altri está perigosamente a ficar chata, honestamente, muito chata, máximos, mais baixos, os mínimos, perdemos os pivôs, tínhamos aqui, nós não queríamos perder, viemos cá abaixo, perdemos a linha de tendência, porque acabámos por a furá-la, vamos ver se não saímos daqui, acho que era o ideal, já agora a Navigator, a Navigator também saiu da zona de consolidação, ou seja, poderá ser o tal, um conceito novo, que eu não tinha, eu nunca tinha ouvido falar, eu já ouvi falar, atenção, esta compressão, o tal efeito de mola, eu sempre achei que é aqui, que as forças estão em cima, estão em baixo, que a mola vai comprimindo, mas os breakouts and fail, este por exemplo, o termo técnica em inglês, é o lock above and fail, aqui é o lock below, que é vir cá abaixo e falhar e voltar para cima, também conhecia, mas dentro do modelo da Wyckoff, a ver o efeito de mola, e isto ser a mola, o expectável é que viesse furar isto tudo, acabou por fazer, não foi? Mas para já, está a tentar voltar para cima, vamos ver como é que fica, as papeleiras estão a ficar estranhas, honestamente, para já, continua a haver aqui uma boa compressão, eu se estender aqui esta zona, vocês veem que, é uma boa compressão, vamos ver o que é que vai acontecer, as bols de gerbante estão a apertar, vamos ter movimento em breve, na Navigator, não há assim essa compressão, sei que ela tem as notícias da questão dos herdeiros, lá do, da questão de, se tem que fazer uma OP ou não, eu acho que não, mas enfim, vamos ver o que acontece, e depois temos a Motengil, que para já continua bullish, rompeu, a linha de tendência, chegou à zona de liquidez, tenho muita atenção a isso, porque, se por um lado, é um facto, ela fez suporte, rompeu a linha de tendência, por outro, a zona de liquidez está toda aqui, portanto, isto é mais, que é mais fácil ver a uma hora, a zona de liquidez, maior parte do volume destes dias, está toda aqui assim, não é? No entanto, para já, a uma hora, ela está a boliche, e é isso que eu, estou pelo menos a ver, neste momento, que é, este canal ascendente, vamos usar a do canal ascendente, que é, esta aqui, é isto para já, que eu estou aqui a ver, e é isto que vamos continuar a acompanhar, seja, se rejeitar e vier aqui, fazendo um mínimo mais elevado, ótimo, é muito típico isso de acontecer, não é? De virmos aqui testar a linha de tendência, e depois voltar para cima, se romper, melhor ainda, olhar aqui para os pivôs, esta seguramente está a tentar ficar bullish novamente, quanto aos Estados Unidos, isto para ser o mais rápido possível, que já vamos com meia hora, meta, hoje está a perder qualquer coisinha, está, é típico dela, honestamente é, voltou a testar o suporte, mas, isto significa que podemos lateralizar, até a bolha de gerbante começar a apertar, sim e não, podemos perder esta zona, e voltar para aqui, para já, aquilo que eu vos posso dizer é assim, a meta, é um bicho duro de entender, ela está a subir, ela continua a subir, vale a pena lutar contra esta linha de tendência, neste momento, a AMD, ela não está muito bullish, a realidade é essa, máximo, máximo mais baixo, mínimos constantemente mais baixo, está na zona de suporte, está entre as duas moving average, nós vamos ter movimento em breve, eu mantenho as minhas posições, mas, eu devia ter gerido isto, como deve ser, ou seja, eu devia ter, visto que no primário, que até ela estava, ligeiramente aqui assim, 113, qualquer coisa, e eu devia ter posto um stop loss, para, um dos lotes, que eu queria vender, vendia a perder, meio dos outros estões, mas não me importa, porque a realidade é esta, ela está a ficar chata, 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 é nestas alturas, que muitas das vezes, diz, ela está chata, mas é nestas alturas, que nós temos que entrar, a grande questão, é que, eu tenho aqui muitos setups, de small caps, não é, nós tínhamos falado nesta aqui, e esta está a ficar, interessantíssima, esta está quase pronta, a querer romper, e eu vou ter que fechar, no dia em que eu quiser entrar nesta, vou ter que fechar a AMD, estou sujeito a fechar a AMD, quando ela estiver a cair, ou quando ela estiver a subir, e, eu não sei se esta vai subir, mais do que a AMD, não é, não sei qual é o tipo de volatilidade, que esta tem, porque esta acaba, está dividendo, apesar de ser muito baixo, enfim, semicondutores, estão tão chatos, honestamente, tão chatos, a ervilha, neste momento, está a cair, e está em mínimos, não é, enfim, a micro onde a nave, sempre a cair, está a fazer o oposto, deve estar a acontecer, o mesmo à Intel, não é, a Intel e a Micro não acompanham muito aquilo que a AMD e a Nvidia fazem, enfim, para já, está complexo, as financeiras, essas, fintechs, digamos assim, essas estão a subir, elas já estavam positivas, de certa forma, na abertura, falo pelo menos da Sophie, que eu vi a abertura muito rapidamente, a Upstart acabou por fazer o mesmo também, ela abriu aqui, começou a subir, depois é que veio cá para baixo, pelos vistos, a grande questão é que é assim, nem Bull, nem Bearish, não é, vocês olham, vai aqui para a Upstart, e não se esqueçam, esta mexe, e mexe bem, da mesma forma que a Farm mexe, esta mexe mais vezes, a questão é esta, começando a romper esta zona, ok, vamos cá para cima, é uma oportunidade, temos aqui um máximo para romper, e, ela vai romper, ela, quando ela tocar aqui, começar a subir, ela vai começar a mexer muito, a grande questão é, dá para fazer entradas nestas, dá, mas tem que ter muito cuidado, vocês não querem segurar sacos nestas, literalmente, não querem, a Farm está a fazer o Bounce, para já não ter nada de, extremamente, Bullish, e a Soul Fit também está a voltar, mas continua a fazer o máximo, mais baixo, no entanto, só estão a ter, a melhor movimentação, assim como a Quantum Escape, que, apesar de tudo, eu não tenho a olhar, para a Quantum Escape, como devia de olhar, muito porque, vejam, vamos entrar aqui, Fake Out, se vocês não segurarem, o vosso plano, o que é que vai acontecer, vocês entraram, vamos supor aqui no topo, já me aconteceu várias vezes, vocês seguraram um saco de 31%, e isto nos passa, que é de 3, 4 meses, e agora estão só, a subir 10, não é um conselho sair nesta altura, é um conselho ver, que ela está na resistência, ela foi lá e tentou, não conseguiu, e agora está a voltar para cima, ela está extremamente público, digamos assim, vamos ver se faz uma de Rivian, a Rivian continua a fazer o seu movimento, a realidade é esta, continua fora da Bolliger Band, isto é um sinal extremamente bullish, não se esqueçam disso, extremamente bullish, a uma hora continua a respeitar o quê? A Moving Average, eu falei isto ontem na live, eu pelo menos, para mim, aquilo que eu estou a usar como métrica, é a Bolliger Band, a Bolliger Band não, é a meia 13, quando ela furar, aí eu vou ficar com medo, hoje, deu umas pinguinhas, deu, com certeza, não é, porque não se esqueçam, uma saída aqui, hoje, representaria uma perda de 8% no dia, apesar dela ter ficado só negativa 4%, ou 3%, porquê? Porque tínhamos este ganho todo aqui assim, face à abertura, a questão é, ela voltou aqui outra vez, rejeitou e veio para baixo, fez suporte, voltou para cima, vamos ver se esta zona se mantém como suporte, eu tinha aqui este máximo, que era para ficar contente, seria um movimento público, mas ela não foi lá, agora, agora vamos ver o que acontece, a realidade é esta, se ela aguentar este suporte e voltar para cima, fantástico, vai continuar a Bullish, vai continuar no Pre-Market a subir 3%, se ela não aguentar, começamos a ficar preocupados, a questão da métrica da EMEI é boa, porquê? Porque basicamente, neste momento temos aqui, vamos ignorar esta vela, temos aqui uma zona de saída nos 24, 30, onde vai coincidir com a Moving Average, de resta a Moving Average diária, vocês veem naquela está, está muito, muito distante, a zona de suporte está nos 21, eu não sei se ela vai acabar por fazer este movimento, honestamente, é expectável, ela veio um retracement, mas ela está extremamente forte, a Lucy está a tentar acompanhar, para já quase que chegava aqui aos 7,93, está a tentar acompanhar só isso, a Tesla nem por isso, está a cair, a partir da fechar gap, chama-se a consolidação, não é? E a consolidação é isto, ela fez aqui um gap up, novamente, andou aqui a lateralizar, perdeu, e agora está a ficar para baixo, para já também, no final, isto tem nada de errado, um setup, que eu creio que partilharam, e foi o, foi o, foi o setup da Neo, em que basicamente, tinha a visão mensal, e, já agora vamos ver se rompeu ou não, eu creio que sim, negou completamente os outros setups, das linhas de contagens, que se andava a ver, é, de certa forma, é que ela, na visão mensal, o MACD está bullish, se colocarem aqui, na visão diária, vêem que, ela tem muita coisa, bullish, não é? Em que estamos aqui, a chegar a esta zona, e se fecharmos assim, ela continua bullish, ela hoje está a subir, já teve a subir 7, está a subir 6,40, enquanto a, por exemplo, a Xpeng, não está a subir praticamente nada, a Xpeng estava negativa, mas acabou a recuperar, não é que está aqui, a Xpeng, que devia estar aqui, é, está negativa, começou a recuperar, mas para já, está a lateralizar, não sei se são boas apostas, a ZVs ou não, aquilo que eu sei, eu gosto delas, mas não tenho nada na Neo, neste momento, a Enface está a tentar voltar para cima, a Plug, hoje não está a mexer muito, como vocês podem ver, continuamos aqui nesta zona, hoje não está, literalmente a mexer, Palantir, eu fiz uma posição, a posição fiz, quando vi, a borrada que estava nas outras, mas fiz, atenção, na minha conta da Active, que é onde eu tenho, a minha posição da Palantir, apesar de eu a ter aqui, na, a conta da DeGiro, a Palantir, eu tenho, na, a coisa do Ativo, tenho isso, porque eu já fiz, né, já fiz lucros, e meti-os aqui, que é para acompanhar, a performance, eu não diria do ano, mas pelo menos, desde Maio, que foi quando eu comecei a usar, a versão beta, do Yahoo Finance, mas, aquilo que eu vos quero dizer é, eu comprei, 1547, ela estava a voltar para cima, podia ter sido um grande fake out, podia, eu não ponho isso em causa, podia, mas eu, acredito que a Palantir, é para continuar a subir, acredito, piamente, nisso, da mesma forma, que acreditava, quando ela estava nos, nesta zona, e que isto era, uma oportunidade para nós entrarmos, ok, é a mesma lógica, portanto, se, dos 20, até aos 10, onde ela andou, 6, vejam só, foi um saco, que eu segurei a acreditar, eu estou a acreditar, exatamente no mesmo, pode correr muito mal, mas, este break out, que está a acontecer, será extremamente bullish, e viremos, pelo menos, para aqui, é esse o meu target, tão simples quanto isso, como é óbvio, a minha saída é, quando eu começar a ver isto aqui, a chorar qualquer coisa, eu fecho um lote, eu fecho um lote, ou são dois lotes, que eu comprei 300, eu tinha 400, não é? É, fecho um lote e meio, sem grande problema, porque, eu fechando estes dois lotes, fico break even, a minha lógica é essa, eu vou olhar para isto, olham para estes dois lotes, ficando break even aqui, eu fecho, no limite, fecho tudo, e compro depois, 300, um bocadinho mais abaixo, acho que é até o ideal, visto que, tendo em conta, o preço médio, e como as coisas estão, poderá ser o ideal, fechar tudo, e depois comprar mais barato, mas acredito que é para subir, acredito que, temos uma zona para romper, se acontecer, 16, vai aos 17, vai, e se chegar aqui, e tiver força, ela vai continuar, já agora, a C3, que é, é uma equivalente, sem ser equivalente, atenção, não se esqueçam, o Palantir tem 20 anos, está muito ligada, ao governo americano, mas, é aquela, que já trabalha, com, inteligência artificial, entre aspas, porque, a maior parte das coisas, é inteligência artificial, entre aspas, atenção, tenham isso em conta, há muita gente que diz, não, inteligência artificial, sei lá, os bots, que nós temos, do chat GPT, aquilo, acaba por ser, inteligência artificial, porque, dava a própria opinião, do bot, o bot, estava em um luto, tanto, que até dava a opinião, mentia e tudo, a grande questão, é que é assim, a maior parte, e é assim que funciona, a Palantir, a Palantir, faz data mining, vai à procura dos dados, e extrai informação, e isso chama-se data mining, e por isso é que eles dizem, que estão na inteligência artificial, entre aspas, é um tema quente, eu continuo a achar, que a inteligência artificial, está interessante, o Nunes tinha falado, que podemos estar a desenvolver, aqui um adding shoulders, eu não sei, o que é que apaguei, quero apagar isto, do retracement, podemos estar aqui, a desenvolver um adding shoulders, dizer que as coisas, podem começar a ficar béris, ou não ponho-se em causa, aquilo que eu digo é, ninguém quer apanhar, esta queda neste momento, esta queda, do ponto em que ela está, até aqui, ninguém quer apanhar, esta queda, ninguém, literalmente, tem que sair antes, tem que ter coragem, é aquilo que eu costumo dizer, no limite, aqueles que consideram, longos, e que dizem que, se o price target, está muito cá em cima, no limite, olhar para a moving average, quando ela fechar, abaixo da moving average, é o vosso sinal, para vocês, zerparem, saltarem fora dela, literalmente, até lá, é tipo palantir, temos aqui este fake out, mas, temos aqui uma zona, interessante para ver, um fecho acima, e depois fazer uma aposta, a tal box, que eu apresentei, ela está super interessante, atenção, super interessante, não sei se ela mexe muito, não faço a mínima ideia, aqui ela tem uma subida de 1%, mas, começou cá de baixo, a amplitude, neste, neste dia, foi basicamente 2%, por isso, dá-me a entender, que ela não mexe muito, isso significa o quê? Significa que este movimento, daqui até aqui, poderá demorar, 2, 3, 4 dias, ou até menos, 1 dia, mas, claramente, temos aqui uma zona para romper, e claramente, temos que ter muita atenção, com aquilo que fazemos, porque, vejam, temos uma cauda, temos uma cauda, temos uma cauda, o que é que eu vos diria, era assim, o dia em que fechámos, acima das caudas, fazer uma entrada, apostávamos que aqui, que ia fechar acima da cauda, acabou por fechar, ligeiramente abaixo desta, mas estava, uma posição para se entrar, e o que aconteceu? e esta caída, foi basicamente 2%, portanto, muito cuidado, no entanto, esta como não mexe assim tanto, para os mais cautelosos, acho que seria, uma boa, aposta, para, aproveitar o breakout, apenas somente, eu acho que isto, vai demorar mais algum tempo, a materializar-se, a coin está, a consolidar, nada de especial, a Riot, também esteve a consolidar, mas voltou lá para cima, porque a Bitcoin, botou lá para cima, não está fácil, entrar nesta, muito provavelmente, a Mara, tem melhor setup, de entrada, mais ou menos, tem estado a fazer a escadinha, não é? A grande questão é, eu não sei se já vamos tarde, para entrar nas mineradoras, de cripto, pelo menos nestas, não me parece, não é? A consolidação estava aqui, a entrada tinha que ser aqui, não há outra discussão, vamos ver o que é que isto vai dar para já, a Roblox, também tem aqui, só que esta mexe muito, e mexe muito de pressa, mas tem aqui uma boa zona para se fazer a entrada, e a Square hoje está a tentar voltar para cima, fez o novo máximo, ou seja, a Square nos últimos dois dias, tem estado extremamente bullish, e de resto é isto, vocês olham para, sei lá, vamos ver a Google, que está a cair 2%, continua na bandeira, vocês olham para a Apple, que hoje caiu, e veio para a zona de liquidez, potencialmente 182, Microsoft caiu também, já está neste pivô, perdendo o pivô, vem até aos 323, que coincide com a Moving Avas da 50, com este pivô, mas tirando isso, este package software, continua a subir, Autodesk é uma delas, a CCL continua a subir, está a fazer consolidação aqui, a American Airlines já rompeu a consolidação, é assim que o mercado está, vocês olham para a Jumia e dizem assim, mas o que é que a Jumia tem de bom para estar a subir hoje 9%, e eu posso-vos dizer, não tem nada, literalmente, nada, mas, se o Russell está a subir, ela vai subir também, é tão simples quanto isso, ou Pandora é a mesma coisa, a maior parte das small caps estão todas a subir, quer dizer, esta é elétrica, está a cair, parece a EDP renováveis, a Unity, que é de software para jogos, principalmente, também é package software, hoje está a cair, vem fechar a gap, potencialmente, Farfetch, que eu vou-vos-vos a dizer, é o nosso unicórnio português, supostamente, está na Bolsa de Londres, hoje está a subir, mas houve alguma notícia para fazer ela subir 7%, não, basicamente ligaram os algoritmos e ela está a subir, o volume está a ser alguma coisa especial, para já não, acompanhem isto, que eu acho que é importante, e depois, por fim, vamos ver então aqui as petrolíferas, bastante neutras, estão a recuperar, mas estão neutras, está a recuperar, está neutra, a Petrobras, está a recuperar, mas está neutra, depois temos a banca, que está ligeiramente acima, está a lutar, bastante aqui o Banco de América com resistência, não se esqueçam, sexta-feira, apresentação dos resultados, temos aqui a consolidação do El Fargo, por isso, atentos a estas, e depois temos a BABA, boa consolidação, ou seja, em breve vamos ter o resto do movimento, G&D praticamente a mesma coisa, ou seja, quem perdeu o movimento da BABA, vocês olham para a G&D, a G&D subiu menos do que a BABA, ok, a BABA subiu 8%, a G&D solidariamente subiu menos, subiu 5%, esta quando foi para acompanhar a BABA, vocês olham e dizem assim, mas onde é que está o máximo da BABA? Está aqui, 94%, faltam 3 dólares para chegar a este pivô, e a G&D, quantos dólares é que faltam? Faltam 5%, mas estes 5% correspondem ao dobro do potencial de ganho, provavelmente teremos que olhar para este, como target, provavelmente, portanto, atentos às chineses, porque a reação às notícias de inflação a cair bastante, foi negativa pela história da deflação, mas por outro lado, também baixam os custos da BABA, o que é dizer que a BABA, mantendo os preços de venda e baixando os custos, ganha muito mais, e todas as chinesas, vocês olham para a NIO, e a NIO, de certeza, perde menos dinheiro, de resto, é isto, minha gente, boa sorte, não se esqueçam, vejam o fecho de mercados, que é extremamente importante. e a NIO, e a NIO, Obrigado.